E aí uma diferença, eu sei que a ideia e a gente explicou aqui cada um dos conceitos, mas é bom dar uma destacada quais são as diferenças, ou qual é a diferença. Você, na segurança da informação, está falando muito de ataques cibernéticos, acesso indevidos a sistemas empresariais ou públicos, mas são ataques, muitas vezes, que vão ferir um coletivo, vai ser direcionado a mais de uma pessoa. Quando é direcionado a uma pessoa, pode ser que tenha ali uma intenção política, uma intenção que já está pré-estabelecida desses ataques. A privacidade de dados, quando a gente está falando de privacidade, ela é uma parte da segurança da informação, então ela está diretamente ligada com a segurança da informação, mas é uma perspectiva mais do usuário, como os dados vão ser utilizados, coletados e armazenados. Então, é por isso que tem o nome política de privacidade, mas eu não vou aprofundar sobre política de privacidade porque eu não tenho conhecimento do direito, que é de onde vem essa forma de regulamentar sites e plataformas. E aí tem essa figura que eu achei interessante, porque a governança dos dados vai envolver três atores importantíssimos. as pessoas, porque sem pessoas você não vai ter dados para fazer uma governança, para você fazer uma auditoria, para você ter a segurança ali atuando. A tecnologia e o processo. Esse processo, vocês olhando os atores de fora, é esse ciclo de você ter que passar pela acessibilidade, pela segurança, pela qualidade, pelo conhecimento, pela autoria. Essa autoria aqui, no caso, ela não está ligada tanto, não está ligada só a quem cria o sistema, quem estabelece essa conexão entre pessoas e sistema, mas também está conectado à parte de regulamentação em cima dessa autoria. Então, a diferença é que dentro de uma governança de dados, se você não tivesse bem delimitado, bem esclarecido, você corre risco de deixar brechas, que é o que a gente vê acontecendo muitas vezes, ou no tratamento com pessoas, ou com a tecnologia. E aí, só para finalizar, tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, a própria forma que os dados no Brasil estão hoje estruturados e também a forma que a transparência foi sendo feita dessas bases de dados, seja de saúde, seja de segurança, que a gente tem pouquíssima transparência nessa área, ela foi sendo feita, foi sendo solicitada perante ao Estado, só que teve uma corrida ali, um ator que ficou muito tempo para trás, que é a tecnologia, que aí eu falo aqui a segurança em si. Porque eu posso transparecer essas bases, eu posso compartilhar essas bases, mas e a segurança? E a privacidade do indivíduo? Então, a base do CNPJ, por exemplo, o CNPJ é atrelado ao nosso endereço físico, se a gente colocar. Antigamente, as pessoas não viam perigo nisso, mas hoje é realmente perigoso você ter essas duas informações atreladas a um serviço que é público, a um número que é público e, com isso, você não consegue achar um meio termo. Você está compartilhando essas bases, tem que deixar acessível, um CNPJ, um CPF, para todo mundo, é um dado público, só que, ao mesmo tempo, ele está atrelado a dados que são dados muito pessoais. Então, é só para vocês irem pensando de coisas que acontecem no nosso dia a dia que já dá para você ver uma diferença de segurança e privacidade. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto